Salmo 5 Esse salmo tem muito a ver com os inimigos e as perseguições sofridas por Davi ao longo de sua vida. Trata-se de uma oração por proteção. É um pedido para que Deus o proteja e o livre dos inimigos, e que o guie pelo caminho da justiça. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As Suas entranhas são verdadeiras maldades. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a Sua língua. Declara-os culpados. Ó Deus, caiam por Seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de Suas transgressões. Pois se rebelam contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Enxutem eternamente porquanto Tu os defendes. Em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-loás da Tua benevolência como de um escudo.